Esse é o melhor. Olha aqui, o serviço do DENIT aqui. Viu? O cara botando terra nos buracos aí. Esse é o DENIT privado aqui. A empresa contratada pelo DENIT. Esse cara botando barro. Bom, eu ainda estou em viagem, seguindo para São Luís. Agora continuo na Beta 116. Aqui na altura de São Tenês, já saindo de São Tenês. E esse ponto aqui onde eu estou é exatamente onde o ano passado arrebentou tudo isso aqui. Quebrou tudo. Tudo aqui foi arrebentado. Carro não ia, não voltava. Ficou totalmente comprometida aqui essa BR. E a gente percebe aqui, isso aqui é fruto do trabalho mal feito. Alô, DENIT. Que incompetência de vocês. Será que não vão criar vergonha na cara? Alô, deputado estadual, deputado federal. Isso aqui é uma coisa terrível. Olha só. Viu como está isso aqui? Dando uma outra chuva forte. Isso aqui vai abaixo de novo. É um risco. E quem paga o prejuízo? Somente mesmo o trabalhador, né? Porque o governo não vai ressarcir o prejuízo que se paga aqui com manutenção de veículo. Lá na frente, eu vou mostrar pra vocês, a situação lá está altamente comprometedor. Muito buraco. Muito buraco. E o DENIT já passou por lá, já arrumou, já fez recapeamento. Então, infelizmente, as empresas que prestam serviço por DENIT, ou não estão recebendo dinheiro suficiente, ou o dinheiro está sendo desviado. Alguma coisa está acontecendo. E aí é importante que as autoridades são em Providência. Olha, gente, assim que está a estrada do Maranhão. Passamos agora ali, vindo de Zedó, que é o DENIT está arrumando de um lado. Já passou por aqui, arrumando essa estrada. voltou a ficar como estava antes, intrafeagável, causando problemas sérios para os condutores de veículo, porque isso é prejuízo. O governo não paga isso. Quem paga é o condutor mesmo, é o dono do veículo, é que tem essas despesas. Sem falar que a gente fica indignado com o IPVA que você paga. Está aí a situação aqui. E nós passamos, e o DENIT está ali arrumando. E o DENIT já passou por aqui. Aí eles arrumam, botam aí um asfalto de peça, uma qualidade. E logo volta a ser o que estava antes, buraco. Buraco. E nós estamos aqui, seguindo para São Luís, saindo de Zedó, aqui na BR-316. E a situação é essa daqui. Daqui a pouco, com certeza, esse trecho aqui está mais ou menos. Ali na frente já dá para perceber que começa de novo a buraqueira. Muito cuidado, recebendo muita atenção aqui na estrada, na BR-316. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, justamente para que a gente possa estar compartilhando e chamando a atenção do governo em relação a isso aqui. porque não é certo. Ou faz um serviço de qualidade, ou não faz. Olha aí, como está a situação. Você imagina essas carretas todas aqui. Perigo de haver um acidente, né? Aliás, esses acidentes têm acontecido constantemente aqui, né? Você desvia de um buraco, pode bater, colidir com outro veículo, ou até mesmo você pode entrar de matagal adentro aqui, porque tentando escapar. Imagine à noite o risco de assalto. Esse aqui já tinha sido recuperado, mas é o custal. É rápido, gente. Eles recuperam menos de um mês, a volta fica assim de novo. Aí fica nessa constante. Eles vão e vêm. Passa um tempo, a situação volta de novo. Carro parado, olha aí a situação aqui, ó. Tudo é prejuízo, ó. Tudo é prejuízo. Quem paga o prejuízo? Olha a situação da carreta aqui, ó. O cara vem com o frete aqui, que sai mais caro no frete desse, na situação que você está olhando aqui. Olha aí, ó. Essa BR-316 aqui, ó. No sentido aqui, saindo de Zedó, que já passamos por onde? Bom Jardim. Bom Jardim e Santeneza. É, Bom Jardim e Santeneza. Essa é a situação. Então, quem vier pra essa região aqui, tome cuidado. Procure não viajar à noite, que o risco é maior. De dia você dá olho ao buraco. À noite, ficar no prego aqui é um perigo pra assalto. Aí aqui a gente não sabe nem... nem por onde passa, porque... você vai pro lado e cai no buraco. Vai para o outro, vai pra direita, cai no buraco. Vai pra esquerda, cai no buraco. E... a viagem fica mais longa, gasta-se mais combustível, consome-se mais peças de veículo, olha aí, ó. Quando a gente começa a animar com o asfalto, aí vem a buraqueta de novo, ó. Desse jeito, gente, ó. Olha aí a situação. Isso causa indignação pra todos nós, né, que somos condutores de veículo, que necessitamos de fazer essas viagens. Infelizmente, a gente toma prejuízo, né? E aí, vem a... E aí